Oi fozada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar querida Porque hoje, hoje meu amor Ai meu abrindinho Ai senhor, chegou Tornou até os peões Hoje eu vim aqui pra tirar vocês dessa penúria, fubá Vim pra dar conselho, vim aqui pra ler As coisas que vocês estão passando E dar um pitaco na sua vida Porque se não for eu, vocês definham Então eu preciso aconselhar, eu preciso saber da sua vida Eu preciso Ajeitar a boiata, né fubá Então eu vim aqui pra aconselhar hoje Com toda a minha experiência, porque eu tenho a minha carga monetária Monetária é o que eu falo Ah, essas cargas da vida que a gente tem, sabe Sofrimento, quando você já tá calejado Vim aqui passar um pouquinho do meu aprendizado, fubá Mas antes de dar um conselho, você já sabe, né fubá Se inscreva, é muito importante Importantíssimo, aliás, que você se inscreva Não assista esse vídeo de clandestino Eu tô aqui salvando a sua vida Tô arrancando você no fundo do poço Então se inscreva, fubá, não seja ingrato Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você tá sofrendo Pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai touchar mais vídeos no celular pra vocês Vai chegar perereca, assim, ó Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Venha na minha que vocês brilham Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Vem essa música na minha cabeça Era numa novela essa música Não era, gente do céu Vocês que são assim, mais do tempo antigo Que novela que era essa, não lembro Mas era numa novela, né Tinha uma parte que falava assim Mesma coisa quando vem visita com criança na casa Nada ficou no lugar Aí vamos aqui pro que interessa Que eu sei que vocês tão sofrendo Vocês querem saber das respostas logo Que uma raça que sofre tá nesse canal Aqui uma raça de sofredeiras Fubazinho O que eu faço com as pessoas que me devem e não me pagam? O que eu faço? Beijos, Fubazinho Você já tentou fazer um escândalo na frente da casa da pessoa? Gente, ó E se essa resposta existisse Não ia ter mais aquelas empresas de cobrança De ligando de 10 em 10 minutos no telefone da gente Que você pode trocar de telefone E se descobre e liga de 10 em 10 minutos de novo Tem hora que eu dá vontade de enfiar a mão por dentro do telefone E grudar no pescoço da mulher que tá te cobrando Eu, por exemplo Eu seria caçado que nem égua bonita em dia de cavalgada, querida A melhor maneira de resolver o problema das pessoas Que deve pro 6 e não paga É o seu não vender fiado Porque se existe o veiaco É porque existe o tardo fiado Acabe com o fiado e acabe com o veiaco, Fubá Olha, o conselho que eu dou pro 6 Não importa o quanto a história seja triste Não se comova Não empreste dinheiro e não venda fiado Querido Fubá O que eu faço pra conhecer os parentes do namorado Estamos juntos há 7 anos Ele faz tudo o que eu quero Socorro, Fubá Olha, se você quer uma maneira assim Boa mesmo Uma maneira fácil Uma maneira batata De você conhecer tudo quanto é parente do seu namorado Ganhe na loteria pra você ver Fique rica, querida Fique milionária Experimente Olha, mas vai parecer parente do buraco da tomada Até adulando e sorrindo pra você Até quem não tem dentro E vai parecer sorrindo Vai ser um sorriso vazio? Vai Mas vai ser um sorriso Mas eu acho que você tá no lucro, viu? Porque olha, tem parente que é melhor nem conhecer Pra você ser bem sincero Às vezes você tá feliz e não tá sabendo Agora, por outro lado, também pensando Vocês estão juntos há 7 anos E ele não deixou você conhecer os parentes dele ainda? Já passou na sua cabeça que você pode ser amante? Gente do céu E se você for amante? Ah, vá atrás Vá atrás Tire sabendo, Fubá do céu Tire sabendo e põe conto pra mim Caça esses parentes que nem a mulher do conselho anterior Tá caçando as pessoas que devem pra ela Fubá, o que fazer com o marido desastrado, distraído Que derruba e quebra as coisas em casa? Como adestro esse homem? Pelo amor de Deus De resto é um ótimo marido Não fica em bar Trabalhador, carinhoso E por isso não separo dele Põe esse homem pra quebrar as coisas Que você quer trocar na sua vida, na sua casa Por exemplo Tá com o celular falhando? A bateria já não presta pra mais nada O celular tá quase falhando pedindo socorro pra ser trocado Coloca o celular perto do lugar que ele vai passar Ele quebrou, você já pede um iPhone A geladeira também tá que é só estralo A borracha tá cansada, tá desgrudando A noite ela só faz barulho, infarta da coice pro meio da casa Põe a geladeira na reta dele Se ele passar a quebrar a geladeira Você já pede uma duplex, uma triplex Uma quintriplex Veja na sua casa tudo que você tá precisando trocar Põe na reta do seu marido Já dizia a praquinha da loja, querida Quebrou, apagou E beijo, beijo Ô fubá, o que falar para a pessoa que sente dor em tudo E tá sempre pesteada Aí tu diz que tu teve gripe A pessoa e eu também Eu tive um parente com X doença E a pessoa e eu também E tu tem sífilis A pessoa e eu tenho Vai fubá, qual o teu conselho pra lidar com a Maria das dores? Pega ela e amarra na porta do hospital Olha, não, mentira gente Mas pode amarrar se quiser também Eu prefiro não ficar conversando com gente Que é assim, porque diz que não presta, né? Tudo que você fala A pessoa reclama de uma dor Reclama de uma doença Reclama de alguma coisa que tá sentindo Diz que não presta Vai por mim, se afaste Que você não é médica pra tá sabendo da doença com os outros tempos Fubá do céu Tenho 30 anos e não consigo desencalhar Me ajuda Você já tentou raspar a virilha? Olha, gente, eu não sei Você tem que ir nas festas lá Vai lá se oferecer Vai num casamento Entra no meio daquela turba lá Faça de tudo Pegue um buquê que a noiva joga pra trás Entre numa loja que vende santo Vira tudo quanto é Santo Antônio Com a cabeça pra baixo Faça a promessa ali pra ele Olha pros 30 santo Fala assim, olha Se eu começar na moral Desvira os 30 de uma pancada só Você tem que ir tentando, Fubá Tem vários tipos de coisas que você pode fazer Mas resumindo Se ofereça Fubá, o que fazer com a pessoa Que fala cuspindo na cara da gente E não se toca Que a gente vai se afastando Abre um guarda-chuva preto Assim, bem na cara dela Fala assim A partir de hoje eu veria perpétuo Olha aí, Fubá Olha, tem duas opções Ou você joga real Fala pra ela assim Olha aí, fulano O negócio é o seguinte Quando você fala comigo Você libera um dilúvio na minha cara Ou você para de conversar com ela, Fubá Porque tem gente que é assim Que falou cinco palavras na sua frente E já estragou sua chapinha Que gospe tudo no C O que significa isso? A pessoa tem parentesco com o Lhama? Não tem freio no buraco que sai o guspo? Oi, Fubá Adoro o seu canal Ai, Fubá O que fazer quando você sempre tratou bem a sogra E descobre que ela fala mal de você Pra sua filha Olha, você compra um pé de meia Sabe aquelas meias que vai do pé até a coxa Daquelas meias bem compridas? Pega um pé só Não precisa dos dois não Pega um pé Embrulha de presente E entregue pra sua sogra Na hora que ela desembrulhar o presente Puxar o lacinho Oiá Ela vai pegar Abrir assim Ela vai falar assim Nossa, mas só uma meia? Eu não sou saci Daí você fala pra ela Mas não é pra perna Daí ela vai falar Mas o que eu vou fazer? Daí você fala Isso aí é pra você agasalhar Sua língua comprida Nesses dias de frio Não, mentira Ó, e se ela tá falando mal de você Você fala perto dela Fala pra alguém mais perto dela De modo que ela escuta O que você mais gosta na sua filha É que a sua filha é fofoqueira Tudo que ela escuta Ela conta pro C Que daí a sua sogra já vai se tocar Que você tá sabendo Que ela tá falando mal de você Agora, se mesmo assim ela não parar Fubá, eu sinto muito Mas leve ela na Cristina Rocha Lá no caso de família Fubá, vou fazer 37 anos amanhã Não tenho mais vaidade nenhuma Nem gosto de sair E o pior Tenho medo de me relacionar com as pessoas Tanto amizade quanto namoro Já me decepcionei demais Ó, e ficar reclamando na internet Não vai te ajudar O que você tem que fazer É que você tem que se dar nova chance Você tem que sair Você tem que enfrentar a vida sim E saber também que vai se decepcionar de novo sim Mas em compensação Você também vai ter os momentos legais Você veja que nem a Alice Que visitou o país das maravilhas Deixou de passar perrengue Imagina o ser Se aventure Vista seu top cropped e reaja Fubá, me aconselha Tenho um filho muito organizado Tem poucas coisas Mas tudo que tem Dá sempre valor E não estraga E é organizado Mas Fubá Quando vem parente em casa Faz do quarto dele Um inferno E o pior Quebra a bagunça Chora pra levar Como posso lidar com isso Observação Eu sou sozinho no mundo E não são meus parentes São do pai E se eu falar algo Já sabe né Dá aquele falatório E sou eu que não presto Me aconselha Como lidar com isso Sem fazer uma guerra familiar Faça a falsa querida Eu no seu lugar Eu fazia assim Eu tentava descobrir Qual que é as comidas Que esses parentes Não gostam de comer E quando eles viessem visitar o C Eu fazia exatamente isso Pra servir É lógico Sem seu marido saber né Porque daí Sem reclamar de alguma coisa Você já vai enfiando Na cabeça do seu marido Vai plantando a semente Pra ele achar Que é seu ingrato E você acha que é só isso Mas nunca no Brasil Você vai mais ainda Fubá O dia que estiver na sua casa Dentro da sua casa Você vai no guarda roupa Seu com seu marido Pegue uma peça de roupa Que ele gosta Rasgue essa peça de roupa E depois você taca a culpa Na visita Taca a culpa nas crianças Dos parentes dele Que tava mexendo em tudo Vai usando a cobra Que existe dentro de você Boa Você vai ver Que se você for trilhando Por esse caminho assim Daqui a pouco É o seu marido Que não quer os parentes dele aí E vai fazendo egípcio Duas caras assim Mas passando desaforo Dentro de casa Jamais Fubá Me ajude O que eu faço Com essas clientes Que costura E quer que eu passe As roupas delas Sempre na frente E não busca depois Comece a criar Uma taxa diária Pra guardar A roupa das bonecas Igual o Detran faz Quando eles apreendem O carro da turma Se elas não for buscar Fubá Você pega aí No lugar que você costura Faça uma vitrine Vai vendendo a roupa das bonitas Perder você não vai não E o dia que você acordar Virada na cadela Você pega Você desfaz A costura que você fez Rasgue mais um pouco Que é pra Poder amansar seu ódio Vai na frente Da casa deles E joga por cima do muro E começa a gritar Hoje eu tô louca Eu tô louca Não mexe comigo Que hoje eu vou pegar Uma roupa rasgada E passar no pescoço E puxar é facinho Não segura não Fubá A raiva Não segura Ai que pergoso Dá infarte Põe pra fora Ai parece que eu Me ajeito aqui Fubá A gente fica velho Parece que a gente Não se ajeita em lugar nenhum Levanta não tá bom Senta não tá bom Deita não tá bom Ah Fubá Tudo bem O que eu faço Com a pessoa Que não trabalha Depende de mim E ainda bebe Todo dia Não sei mais O que fazer Fubá Entrega o currículo Da pessoa no alambique Assim você resolve O problema dela não trabalhar E ali no trabalho Ela já pode beber Também tudo dia Um golinho Que é pra Poder alimentar O vício dela Não mentira gente Olha na verdade Eu preciso saber De detalhes Detalhes Eu preciso dos detalhes Pra poder aconselhar O seu fubá Eu preciso saber Por que ela não trabalha Se é vagabundagem Ou se é alguma coisa Que impede Preciso saber o porquê Que ela depende do seu Não dá pra dar conselho Desse jeito Fubá do céu Você tem a colher da visita E eu descobri Que minha cunhada Tem a cama da visita Vi a cachorrinha dela Indo dormir na bicama Que ela jurava Que era do quarto de hóspedes O que eu faço Aviso o restante da família Ou ensina a cachorra A não fazer mais isso Com a gente Conte pra família Crie treta querida Estoura uma pipoca Senta no sofá E coma Vendo um circo pegar fogo Não mentira Verdade Olha eu no seu lugar Eu não ia mais dormir lá Uma coisa é a gente Dormir com o cachorro da gente Que tem gente que gosta De dormir com o cachorro Então uma coisa É a gente dormir com o cachorro da gente Outra coisa é se deitar na cama Com o cachorro dos outros dormem Pegar purgalheia Carrapato de terceiros Da próxima vez Você só vai lá Você fala oi E volta pra sua casa Mas que eu espalhava a notícia Eu espalhava sim Oi fubá Tudo bem? Ainda não consigo falar não Para as pessoas E impor limites Por favor Me dê dicas Para praticar o amor próprio Valeu fubá Olha eu não entendo Por que que falar não Para as pessoas É uma coisa tão difícil Para nós né Mas vocês acreditem gente É libertador A gente não é obrigado A fazer as coisas Que não quer Só para agradar os outros Aprende a falar não Que é melhor você ser chamada De arrogante Do que você ficar com o desaforo Entalado na garganta Eu também tenho dificuldade Vocês pensam que não Eu não saio falando não Para todo mundo assim Mas você tem que começar Nas coisas pequenas Vai falando não aqui Não ali Olha que você vê Você está negando tudo fubá Você está negando Até que tem nome no SVC Fubá Tenho três filhos pequenos E não sei dizer não para eles Morro de pena deles São todos saudáveis Mas eles estão ficando mal criados Como fazer para colocar Um limite neles ou em mim Me ajude por favor Aí mais um caso De gente que não sabe falar não Olha se você não tem coragem De falar não para os seus filhos A vida vai tratar de falar Então é melhor você ensinar Para os seus filhos Que existe limite Que existe não no mundo Estando perto do seco Você pode acolher eles depois Do que ser mimais agora Jogar no mundo E depois sofrer sozinho Lembre que vocês vão sofrer sozinhos Depois a culpa é sua Então põe o limite sim Aprenda a falar não Mas nem que corte o seu coração Você tem que lembrar Que é por um bom motivo Fubá tem um irmão Que só me maltrata Me sentia num casamento falido A última humilhação dele Foi o fim do nosso laço Faz mais de um mês Que não nos falamos Você concorda em se afastar De parente tóxico? Totalmente Totalmente mesmo De verdade Se alguém não te faz bem Você tem que tentar resolver Com a pessoa Mas se mesmo assim Não adianta A pessoa não coopera Você tem que se proteger Lembrando que a gente Tem que ter a humildade também De pensar na situação assim Tô com esse problema Com tal pessoa Qual que é o meu grau de culpa Pra situação chegar nesse ponto Mas se você tentou E não resolveu Querida Vai o 6-2 pra Paris O C pra Paris na França E ele pra Paris Cida do Norte Não importa se seja parente Fubá Se tá criando enguiço Na sua vida Se afaste Fubá Sei que tem vários Na minha frente Mas lê o meu Por favorzinho O que fazer Quando a pessoa Tem mau hálito E quer falar Quase em cima da gente Tem uma colega de trabalho Ela é muito gente boa E fico sem jeito De falar sobre o bafo Ela já sofreu demais Na vida E acho que falando isso Ela vai ficar chateada Porque uma pessoa Que trabalha com a gente Também jogou uma piadinha Perto dela E eu vi que os olhos dela Encheu de água Observação Aqui já não está mais Usando máscara Ai meu Deus Lidar com gente Da boca podre É difícil mesmo Que tem gente Que o problema É falta de higiene Mas tem gente Que diz que tem o tarde O problema estomacal O fedor vem na tripa O correto seria Você chamar ela num canto E falar com ela Fumar o que está acontecendo Mas eu no seu lugar Eu também não teria coragem Eu já tive um amigo assim Eu não tive coragem de falar Então o que eu aconselho você a fazer Você vai lá no RH Do seu serviço Fala com a responsável do RH Exponha a situação E fala que você precisa de ajuda Para resolver isso Mas não vá lá assim Dizendo que você está Gorfando no serviço Por causa do cheiro de fossa Da boca da outra Você vai lá com uma amiga Que deseja que ela melhore Exponha Diz que está atrapalhando o desempenho Lá no seu setor E o RH vai ter que resolver Querido E até que isso se resolva Você compra um potinho Enche de bala de menta Bala de hortelã E põe ali Deixa exposto Para todo mundo chupar bala Se bem que parece Que a pessoa que tem bafo É justamente a pessoa Que não vai querer a bala É sempre assim né Ô raça Vai falar isso que eu falei Fubá Vai no RH Que a mulher do RH Vai ser compreensiva com você Oi Fubazinho Tudo bem? Olha Meu ex Depois que viu Que eu me matei Para reformar a casa Sozinha Agora só fala Que me ama E quer morar junto Mas se falarem Me ajudar no pagamento Da reforma Ele foge Já estou com 43 anos E não quero mais ficar sozinha Mas também Não estou a fim De sustentar marmanjo E com tantos homens violentos Tenho medo De conhecer outra pessoa O que faço Fubá do céu Não quero mais ficar só Ó E se você gosta dele E se você tem condições financeiras De terminar sua cozinha sozinha Aceite ele Mesmo que ele não ajude Que pelo menos Se um dia Vocês dois se separar Ele não vai ter a audácia De falar com a metade Da cozinha dele Você é uma mulher Que se basta E sabe o que quer Então termine sua cozinha Recolha o homem Para dentro de casa Resolva seu problema De solidão com ele E ainda tire o final de semana Para cuidar das suas unhas Beijo, beijo Fubá Me ajude Estou desempregada E toda vez que eu procuro Emprego Ninguém quer me contratar Pois não tem experiência Como vou ter experiência Se não me dão oportunidade Para trabalhar Nossa, isso aí é um dilema Na vida do pobre, né? Eu já passei muito por isso Fubá Eu aconselho você A focar nas vagas Que não existe experiência Que nas agências de emprego Tem essas vagas E tem os comércios Que tem também umas vagas Que não exigem experiência Ou, assim Semente que tem experiência Se joga, Fubá Encarna a Fernanda Montenegro Que existe dentro de você E finja que entende do assunto Sim Eu fiz isso Para entrar na fábrica Que eu trabalhava Lá em Sorocaba Cheguei lá, querida Era uma estamparia Olhei para os quadros Assim, falei que era Romero Brito Falei que gostava Das pinturas do Romero Brito Nem era Mas a pessoa que estava comigo Também não entendia Olhei para os tecidos Falei que entendi de moda Que eu já tinha trabalhado na área Cheguei a mentir Que eu tinha faculdade Depois não consegui o emprego Daí eu ficava pedindo O meu diploma da faculdade O comprovando da faculdade Quando deu oito meses Aí me empreensaram Falei, e aí? O diploma da faculdade Daí eu fui no gerente E falei para ele assim Olha, o negócio é o seguinte Sou gerente Eu estava com necessidade Sou uma pessoa honesta Precisava viver Entrei aqui na fábrica E menti que tinha faculdade E menti que entendia das coisas Hoje, se o senhor quiser Mandar eu embora O senhor mande Mas eu menti Na hora da necessidade Fubá, por Deus do céu Não mandaram embora Vocês acreditam? Eu entrei lá como mentiroso E saí dessa fábrica Depois de seis anos Como encarregado Mas é uma questão necessidade, né? Mentir não é bonito Mas antes do ser Com fama de mentiroso Do que devendo até as cuecas E não ter de onde tirar dinheiro Ah, fubá do céu O que eu faço Com um sogro indesejável Que mora em outra cidade Mas já encheu o saco Já coloquei ele Para correr Com a enxada na mão Passei no chão Saí a faísca de fogo Mesmo assim O bonito Para o carro da esquina Liga para o meu marido Para ir para o bar com ele Meu Deus Você é barraqueiro, hein, fia? Eu gosto assim Ó, e por um lado Você não gosta do seu sogro Mas por outro lado Ele é o pai do seu marido Eu preciso de mais detalhe Eu preciso saber O porquê que ele é indesejável Preciso saber, né? A situação Para poder te dar o conselho Aliás Conte direitos A história da enxada Que você triscou no chão Que fofoca boa É aquela que vem com detalhes Beijo, beijo Ai, acabou, fubá Acabou Olha as perguntas aqui Gente, esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Mas tá forrado de vídeo Para vocês, fubá E se você tá com algum problema Calma que eu vou fazer outra postagem Para vocês poderem escrever A sua lamúria lá E eu poder dar um pitaco Na sua vida Traga mais gente aqui para o canal É importantíssimo que você traga Aqui do lado tem dois vídeos Para você assistir Assista um dos dois, bobo Assim como quem não quer nada Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Não importa o problema Que você tá passando Sorria Tchau, até o próximo vídeo